O herói de mil faces O clássico estudo filosófico e transcultural de Joseph Campbell sobre a jornada do herói inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo e inaugurou novas áreas de pesquisa e exploração científica. Originalmente publicado em 1949, o herói de mil faces chegou à célebre lista de livros mais vendidos do jornal The New York Times em 1988, quando se tornou tema do especial para a televisão The Power of Myth, o poder do mito em tradução livre, da rede estadunidense PBS. Trata-se da primeira obra que combinou os conceitos da psicanálise moderna com os arquétipos mitológicos de culturas espalhadas por todo o globo terrestre. Se o objetivo consiste em identificar a relevância dos mitos para as sociedades contemporâneas e para todos os que buscam uma existência plenamente realizada. O que é mito? Segundo Campbell, a resposta dessa pergunta é bem simples. Mito é a projeção dos sonhos coletivos de uma determinada cultura. Eles podem ser caracterizados também como um esforço narrativo e de compreensão coletiva dos grandes momentos deste imenso palco que chamamos de mundo. Os passos da jornada do herói O nosso autor estabelece um padrão extensivo a praticamente todas as formas possíveis de contar uma história, comumente conhecido como a jornada do herói ou monomito. Trata-se basicamente do enredo de todos os filmes e a maioria dos livros já escritos. Afinal, todas as histórias de todas as culturas são essencialmente as mesmas, uma vez que tentam transmitir as verdades universais da vida, refletindo as experiências de cada um, microcosmo, como parte de um todo maior, macrocosmo. A jornada do herói consiste em uma série de etapas especificamente estabelecidas, uma a uma, por Campbell. O chamado da aventura. A recusa do chamado. O encontro com o mentor, ou ajuda sobrenatural. A travessia do primeiro limiar. O ventre da baleia. Testes aliados e inimigos. A aproximação da caverna oculta. A provação suprema. A recompensa. O caminho de volta. A ressurreição. O retorno com o elixir. O chamado da aventura. Campbell inicia a apresentação do primeiro passo da jornada do herói com uma releitura do famoso conto de fadas A Princesa e o Sapo. Nessa história, uma princesa deixa cair sua bola dourada na água. Um sapo pergunta se ele pode ajudar, e a princesa promete-lhe qualquer coisa se ele puder pegar a bola de volta. O animal devolve o item e pede para ser seu amigo e companheiro inseparável daquele momento em diante. A princesa fica perplexa, mas não há outra solução. Ela já havia empenhado sua palavra. Mas não se preocupe. Como você pode suspeitar, ele se transforma em um lindo príncipe quando ela finalmente decide beijá-lo. O sapo devolvendo a bola dourada da princesa é um bom exemplo do chamado para a aventura. O chamado é uma crise, algo que estimula o herói ou a heroína a entrar em ação. O chamado da aventura também envolve perigos, ameaças e lugares sombrios como uma floresta, ou no caso de A Princesa e o Sapo, o fundo de um lago. Um arauto deve estar envolvido, anunciando o perigo ou a tarefa a ser realizada. A recusa do chamado Em certas ocasiões, o herói não atende ao chamado, ou não deseja assumir a tarefa que lhe é imposta. Entretanto, a história deixa bem claro. Recusar o chamado é uma má ideia. Por quê? Porque leva à estagnação e a recusa de avançar na vida. O ser divino ligado ao herói o assedia constantemente, prendendo-o em um labirinto simbólico. Um bom exemplo disso é a história de Daphne, que foge dos braços amorosos do deus Apolo e, como resultado, é transformada em uma planta. Campbell observa que o filósofo Carl Jung acredita que a psicanálise encontra padrões e fixações muito semelhantes à história de Daphne. Nosso autor relata as histórias da Bela Adormecida e de Kamar Al-Zaman das Mil e Uma Noites para demonstrar o que acontece quando o herói recusa o chamado. A ajuda sobrenatural Para os heróis que atendem o chamado da aventura, seu primeiro encontro com o mundo exterior e os desafios que precisam enfrentar se dá por meio de um mentor. Este, por sua vez, é um mago, um anão ou uma figura semelhante que fornece proteção para o herói no primeiro estágio de sua jornada. Esta ajuda poderia ser a Santíssima Virgem em histórias cristãs, a Mulher-Aranha em histórias africanas, um bruxo ou um deus como Hermes e tantos outros. O mentor representa o destino e serve como um conforto e uma garantia para o herói em suas aventuras. A travessia do primeiro limiar Com o destino assumindo uma forma amigável e geralmente barbada, o herói avança até encontrar um guardião da travessia. Além deste guardião, está o desconhecido, a escuridão e o perigo. O guardião é geralmente trapaceiro e enganador, traços diferentes daquele que demonstra no primeiro contato com o herói. Não obstante, ele também tem sabedoria sobre a escuridão. Esses são os seus dois aspectos-chave. O guardião pode ser protetor e assim advertir o herói acerca dos riscos que assumirá ao se aventurar para além do mundo conhecido. Entretanto, somente passando o guardião, o herói poderá obter o conhecimento e o poder de que necessita. Com efeito, ao passar ou ao derrotar o guardião, o herói entra em um novo estágio de existência, deixando sua antiga vida para trás. O ventre da baleia Após ultrapassar o primeiro limiar, o herói entra em um estado chamado de ventre da baleia. Ele é engolido pelo poder do limiar, simbolizado por um monstro marinho ou algo similar, e parece ter morrido. Atravessar o limiar pode ser visto como uma espécie de auto-aniquilação ou uma transformação em outro estado de ser. A aproximação da caverna oculta O herói alcança a caverna oculta, chegando finalmente a um lugar perigoso, muitas vezes representado no subsolo, onde o objeto de sua busca, o seu santo graal, está escondido. Aprovação suprema O herói suporta a aprovação suprema e chega ao fundo do poço. Ele encara a morte de frente, vendo-se obrigado a lutar contra o mal personificado em uma besta ou fera mítica. Este é um momento crítico em qualquer história, uma aprovação na qual o herói parece morrer e nascer de novo. Uma das principais fontes da poderosa magia do herói se realiza quando o público se identifica com ele, sendo encorajado a compartilhar e experimentar, ao seu lado, o sentimento de morte, apenas para celebrar com mais vigor a sua vitória final. A recompensa Tendo sobrevivido à morte, derrotado o dragão, aniquilado o minotauro, etc., o herói agora toma posse do tesouro que ele procurava. Às vezes, a recompensa é o conhecimento e a experiência necessária para o levar a um maior entendimento e a reconciliação com forças hostis. O herói também pode se reconciliar com uma mulher. As mulheres nessas histórias, ou homens, no caso das heroínas, tendem a ser metamorfos. Elas parecem mudar de forma ou idade, refletindo os aspectos confusos e em constante mudança do sexo oposto, como vistos sob a perspectiva do herói. O caminho de volta Nesse estágio, o herói ainda não está fora do mundo no qual se aventurou. Algumas das melhores cenas de perseguição vêm neste momento, com o herói sendo perseguido pelas forças vingativas de quem ele conquistou o elixir ou o tesouro. A ressurreição O herói emerge daquele mundo transformado pela experiência, ou seja, renascido como um novo homem. O retorno com o elixir O herói volta ao seu mundo comum. Todavia, sua aventura não teria sentido caso não trouxesse de volta o elixir, o tesouro ou alguma lição do mundo em que esteve lutando. O elixir não precisa ser, necessariamente, material. Às vezes, é apenas um novo conhecimento ou experiência. Porém, a menos que o herói volte com algo, estará fadado a repetir integralmente sua jornada. Notas finais Todos somos limitados por quem somos. Cada um de nós representa apenas uma pequena parte da humanidade. A totalidade do homem existe apenas em sociedade, sendo impossível encontrá-la isolada em um único indivíduo. Portanto, rituais de nascimento, morte, casamentos e eventos similares ajudam a nos conectar a esse todo maior, integrando-nos a uma comunidade. Ser retirado desse senso de comunidade pode ser muito doloroso. Ritos de passagem, de mudança das estações e assim por diante são o reconhecimento de que a vida adentra uma nova fase e, nesse sentido, devem ser celebrados como eram nas culturas antigas. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti